Uma audiência da Justiça de Rio Preto viralizou nas redes sociais depois que o advogado de defesa compartilhou o vídeo. O que chamou a atenção é a discussão entre a juíza, o Ministério Público e o próprio advogado. Veja na reportagem de Kleber Luiz. Mesmo, Mário, o senhor não deve responder, mas o doutor Sérgio... Pode, doutor, pode. Não pode! A senhora tem que seguir a lei. Então eu estou seguindo a lei, doutor. Ele pode perguntar, doutor. Eu que não quero fazer pergunta e não vou perder meu tempo em fazer pergunta. Se o doutor Sérgio quiser fazer, ele pode. A senhora não pode, o promotor não pode. Essa discussão acalorada ocorreu durante uma audiência remota na primeira vara criminal de São José do Rio Preto. A mulher que aparece na gravação é a juíza criminal Luciana Cassiano Zamperline Coxito, diretora do Fórum da Comarca. Ela, o advogado de defesa Rui Arruda e o promotor de justiça Sérgio Figueiredo se desentenderam durante o interrogatório do réu. Eu só gostaria de dizer que... Eu quero que consiga em ata... Está tudo gravado, doutor. Está tudo gravado, vai ser consignado. Agora eu acho que a audiência deveria ter um pouco de respeito pela parte do senhor. O senhor não tem respeito. Toda vez que o senhor faz audiência aqui, é a mesma coisa. E o senhor já foi a pergunta da ignorância da... Agora a doutora Luciana... Segundo a legislação, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Portanto, o réu pode se negar a responder qualquer pergunta feita pela juíza ou pelo promotor. Mas o advogado de defesa fez uso de um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e pediu para que esta parte do interrogatório fosse suspensa e apenas ele fizesse pergunta ao cliente. Isso irritou a magistrada e deu início a toda essa confusão. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Eu acho que isso é uma palhaçada que o STJ inventou. E eu acho isso... Se ele quer ficar em silêncio, é direito dele. Ele tem mais é que ficar. Eu acho que tem medo realmente de exercer o direito de ficar em silêncio. Agora essa palhaçada de cindir o interrogatório, eu me recuso... Até ouvi. Doutor Sérgio, se o senhor quiser fazer as perguntas, eu até me recuso. O Superior Tribunal de Justiça entendeu da possibilidade de uma cisão dessa audiência de interrogatório, desse interrogatório. Essa cisão traz a possibilidade de que nem o juiz, nem o promotor façam perguntas. Não é que o réu vai ficar em silêncio, eles nem vão fazer perguntas. E apenas então somente o advogado representante do réu é que faça essas perguntas. Quando o colega advogado ali naquela situação fez esse requerimento, a juíza se sentiu frustrada com essa situação e acabou tendo ali um arrobo de expressão dessa frustração. O presidente da subseção da OAB em Rio Preto diz que este tipo de situação não é comum e classifica como incompatível com o ambiente. O dever que todos ali os componentes do sistema de justiça têm numa audiência como aquela é de manter a serenidade, a urbanidade. E portanto não é uma cena que deve acontecer, eventualmente pode acontecer em razão do acaloramento de um debate, mas não é o ideal. O ideal é que se mantenha a urbanidade. Ele conta que tomou conhecimento da situação depois que o vídeo com trecho da audiência viralizou nas redes sociais, após ter sido compartilhado pelo advogado do réu. Segundo ele, a OAB só vai entrar oficialmente no caso se alguma das partes envolvidas fizer alguma representação. Nós tentamos contato com o advogado que participava da audiência, mas ele não atendeu aos nossos telefonemas. Nós também tentamos contato com a juíza, mas ela disse que é impedida pela lei orgânica da magistratura de se manifestar sobre o processo fora dos autos. O que a OAB vê ali é uma quebra do dever de urbanidade geral, ali naquela situação comum todo, mas no primeiro momento não há nenhuma atuação pontual que a instituição deva atuar, a não ser que cheguem informações diferentes ou uma representação oficial aqui para a subseção, aí a gente vai analisar e verificar se tem alguma medida a ser adotada.